Me chamo missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. Descubra a palavra. Eu vou revelar duas letras e vou dar uma dica. Então vamos para o desafio. Teste seus conhecimentos bíblicos. E as letras são a letra B e a letra G. Preste atenção nessa dica. É o nome de uma vila localizada no Monte das Oliveiras. Neste lugar, os discípulos pediram emprestado uma jumenta para Jesus. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é Betifagé. Se você respondeu Betifagé, parabéns. Você acertou. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste. Porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Fiquem na paz.